Fala meus queridos senhores, trazendo para vocês mais um vídeo aqui de análise review de jogador Odsoni Edward, não sei como é que se pronuncia direito isso, mas é mais um vídeo de análise Review para vocês, então já chega estourando o dedinho no like para a gente seguir nessa jornada de vídeos todos os dias Eu quero tentar postar todos os dias para retomar o alcance do nosso canal Então hoje mais um review de uma carta bem interessante que saiu do Edward Vamos testar ela hoje e vamos passar esse review completinho para vocês Deixa mano, deixa muito likezinho rapaziada, que vai estar fortalecendo e divulgando aqui o nosso canal rapaziada Então vamos lá, vamos dar uma conferida aqui na carta do Edward Vamos começar os trabalhos Vamos lá Edward, ele tem alta média, 1,87m, 4 de finta, 4 de perna ruim Ele tem, ele é bem alto né, 1,87m e também chuta de direito né, ele é destro Vamos aos atributos aqui rapaziada Os prós e os contras né Bom, o contra né, começando pelo contra Eu acho que pela altura dele, o body type dele é IG e Average, que é alto e forte Talvez possa transformar a carta dele um pouco pesada Apesar dele ter 91 de agilidade e 95 de equilíbrio Ele não tem muito cruzamento, lançamento né, e voleio E a combatividade também é baixa Esses são né, os contras aí dessa cartinha Mas agora vamos falar dos prós né O que que tem de bom nessa carta aqui Ela vem com um ritmo muito bom né, 92 de estrelação, 90 de pique Finalização 8,9, chute de longe 7,8 é um pouco baixo Força de chute 8,4 e pênalti 86 E ele vem também com uma frieza muito boa, 92 Cobrança de falta 92, um passe curto e a curva também 90 Cabeceio top demais, 88 Até pela altura que ele tem né, 1,87 Fôlego 8,6 e força 90 Agora, as traits, olha só que sensacional Ele tem um chute colocado Ele tem um chute de longe também A firula, o dribador técnico e a cavadinha É uma carta que tá por um valor bem acessível, acredito eu Então acho que vale o teste Vale você fazer Porque aparentemente pelos estéticos aqui Parece ser uma carta muito boa Agora, vamos ver aqui o estilo de trozamento E também, obviamente, vamos testar essa carta aqui agora Bom, vale o destaque né, que ele linka aqui com o Zaha né Pra quem fez aí o Zaha Coringas de inverno né Então ele linka aí na ponta esquerda o Zaha E o Edward, eles são do mesmo time aí Então dá um strong link aí Bem top Então, eu vi no Futebeam Tem muita gente falando de usar caçador E todas essas cartas Mas a carta que eu achei fundamental pra ele, rapaziada É maestro Vou até ver se eu tenho aqui no clube Se eu não tiver Eu vou comprar Aqui ó, tem o maestro Colocando o maestro, velho Você corrige tudo, tudo, tudo Que tem, né Debaixo nele Que é o que? O chute de longe Como ele tem um trait do chute colocado Eu acho muito importante A galera tá esquecendo Ah, bota caçador Calibrado Tá esquecendo que, mano O chute colocado dele Ele tem essa trait E ele tem só 78 de chute de longe Então o maestro Ele vai dar mais 10 de chute de longe Vai aumentar o voleio Vai aumentar o lançamento A visão dele A reação que é muito importante Vai dar mais 10 Então não se enganem Eu acho que maestro é a carta perfeita pra ele Então é sempre bom vocês analisarem No fute bin Pra vocês não errar O tipo de carta Que vocês devem usar aí No jogador Condução ali também Dá mais 9 Então eu acredito que Maestro é a carta perfeita Porque ele já tem uma finalização Boa, né 89 Já tem um pique bom também E até por ele ser alto Não adianta Querer botar 100 de pace nele Que ele não vai Correr tudo isso Então bora lá Vamos começar Vamos testar Aí o senhor Edward Edward Que bola Brutinho Olha ele ganhando a força O Edward Bateu Voltou Que isso hein rapaziada Meu Deus Que confusão dentro da área Mas sobrou pra ele Edward Primeiro dele com a camisa É, foi passe e gol Golzinho de centroavante mesmo ali Estava dentro da área Acho que estou colocado Mas demonstrou já né O posicionamento Do centroavante Agora olha o Edward Assistência pra Coutinho Boa Boa bola Boa jogada Isso aí é o Maestro O Maestro faz a diferença O Maestro Dá mais visão pra ele Dá mais paz Um gol e uma assistência Um gol e uma assistência Aqui então Nesse jogo Tirou 7.9 Um dos melhores em campo É o lado do Kamavinga Edward Tirou couto Aí Edward Meu Ai amado Que colocada foi essa mano Bateu quase que no ângulo Bateu quase que no ângulo essa Olha o Edward Puxou todo mundo no corpo ali Rapaziada Borou Que bola Nossa Meu Deus do céu Foi de canhota Isso aí Um monstro Rapaziada Um monstro O cara já vai até quitar Será Nossa Depois dessa O cara até quitou Que canhota foi essa mano Dois gols e nota 10 Pra ele aí Nessa aqui O cara quitou Né Edward Saiu com o goleiro Quer sair com o goleiro Vai blocar O Edward vai blocar Mano Foda aqui mano Ó Ó Ele Mano Ele se bate Tá ligado Ele é forte Ele é ágil E se bate no meio dos caras E a bola fica Sobra pra ele Ih Até janelinha Ih Edward Colocado É só golaço Maestro nele Eu falei rapaziada Se ele não tivesse de maestro Eu acho que ele não acertaria Esse chute aí mano É só long shot Rapaz O que é isso O que é isso Edward Ó Eu na força Que golaço Esse aí De centroavantão Parudo Mandei rasteiro Ele deu uma umbrada Então tá aí rapaziada Esse foi o review De hoje Então Espero que vocês tenham gostado Aí Pode fazer Tá Acho que vale Compensa aí Se você Principalmente Se você já tiver o elenco Oito Cinco Aí Com certeza Ele vai Dá pra colocar Ele aí Entre os melhores Atacantes Aí Da primeira liga Rapaziada As cartinhas Aí Bugadas Né Então Eu recomendo A prova Tá aprovada Aí Se você quiser fazer Deixa o teu like Tá Pra mais vídeos Como esse Comenta aqui Se você fez Se você gostou O que você achou Da carta E se tá rendendo Com você E Um beijão Até o próximo vídeo Fiquem com Deus É Nóis